Fala galera, Fabião da Rede Bombom trazendo pra você mais uma mega oferta pro seu Natal. Um sapato pegada, muito conhecido, todo em couro, leve, confortável, de R$ 139,00 esse sapato. Agora pro Natal, R$ 99,00 a vista. É isso mesmo, um sapato todo em couro, da marca Pegada, de R$ 139,00 por R$ 99,00. Então vem pra uma das lojas da Rede Bombom. Você vai ter Cristal Calçados e Confecções, Feirão dos Calçados Catarinense, Bombom Calçados em Canoinhas, São Mateus do Sul e também Papandu. Então não esquece, olha só, são 250 pares da marca Pegada, neste modelo desse sapato, de R$ 139,00 por R$ 99,00. Não esquece do mega prazão que a Rede Bombom tem pra você. Você começa a pagar somente em abril de 2017, no seu crediário. Se você não tem crediário, venha você também abrir uma fichinha, abrir um crediário com a gente e comece a pagar em abril, maio, junho, julho e agosto. Não tem problema, é o preço da etiqueta no mega prazo Rede Bombom.